Eu disse pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o áudio dela, não olhei pra quê Que eu fui abrir o áudio dela, dela E todo mundo canta o quê? Prostituto Mas eu te ligar disse Você Ok Nós estamos na São Pituzeira de São Paulo Quem quer largar não passa Não te acordar, tá na cama pela A boi do que é barato Esperando pra espregar a barra Mas quem quer largar não passa Ó o coco, uma bolinha, ó A cama pela rocha, meu filho A boi do que é barato Alô, Falcão, meu ídolo Puta aí, caralho Eu disse pai, Falcão, vai Ai, ai Tchau, tchau Vamos te ver, meu irmão Chega grande, Falcão Vamos É tu, é Gustavo, hein? Ele é de se enrolar Ele sabe da mãe Eu disse pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela mole Eu fui abrir o áudio dela Solta, meu filho Ai, bom não, Mel Hoje, quando o mar O mundo não faz nada De que dane só chamada Recusada Você na rua Eu encanto naquela zona Só não manda Não é a melhor E hoje o quê? Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada na cama O Jonas Lira tá por aí, tá por aí Esperando pra esfregar Parece que ele chegou cedo hoje, Major Onde está? Tapa Alô, Fred Pimentel Toma, toma Ai Porra, velho Quer dizer Tapa 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 Ter dinheiro, mas ter liberdade Essas amizades que eu arrumo Bem que minha mãe e meu pai diz Meu filho, cê só tem amizade sem futuro Eu te amo, porra Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece São Paulo O jogo virou Correvertendo essa situação Que na noite colhe garota Viver safadão É teu chegado, levanta, levanta, São Paulo Se prepara que hoje é noite Bota o copo pra cima, menino Bota o copo Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje é noite Se o povo não lê, vou ficar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar É o novo método do alô Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Na sua mesa, na sua vida Júpio Alimentos As melhores cotações do Brasil e do mundo Major esportes Esvalizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a constelação Nenhuma lágrima minha vai ver Nascer de besteira o meu perdão Meu coração não pertenciar Cês tão embriagado não, né? Não dá muita ver a você Pra que, gay? Vai! Diz! Eu disse mais Se você tá na panique O que é a palavra? A lança! Joga pra cima e diz Eu não vou ter Mais alto! Eu não vou ter Canta, São Paulo! Deixa comigo Que nós já sai de manhã hoje Para que mais Se você tá na panique Migão, 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 migão No faca, juiz, alabugá! Eu não vou ter Alabugá! Eu já vi Demais Faça o que Sempre fez Ó, os meus concluídos aqui Um beijo grande Trepo WS Com o lixo do safadão A tropa tá aqui em peso Diamantes do safadão Família WS Dois lados também tão por aqui Carigalcos do safadão Amor incondicional Visualizei, mas não vou responder Esqueci algum Esqueci, né? Que é um monte Graças a Deus Império do safadão Respeito o safadão Porra! Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Piraceiros estão aqui Cheio! O coração não pertence a você Vai! Pra minha vida você não Levanta, São Paulo! Levanta! Para que mais Sim! Pra trás, tem Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Que se não me atenda Vai lá com mais Se seu teléfono me tocar Dá pra as três ou quatro da manhã Eu já bebi, eu já bebi, eu já bebi Passa o que sempre fez Balança essa safona, Bergui Balança que nós estamos São Paulo, mas o Brasil inteiro tá aqui com nós Vida! Demora não, viu? Pega o Guanabara Ai! Pega a praça e me faz barulho, São Paulo Se ferrou Se apaixonou Um, dois, dois, três, diz que eu sou seu passatempo Passatempo é bom, diz que eu sou seu passatempo Passatempo é bom, passatempo é bom, passatempo é bom E agora Brasil, moça Flávia, eu chego Galera, puxa, áudio, beijo grande Água Mineral, Serra Grande Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Galera, porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Escolhe das suas amigas Elas só querem, só querem me amar no sigilo Galera, tá droga na noite Simplificou, me senta por aí E se ferrou Tu se apaixonou Mário, beijo, Mário Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão Eu passo a mão, eu passo a língua Agora, doido Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é bom, eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a mão Eu passo a mão, eu passo a mão, eu passo a mão Lá, eu passo a mão, eu passo a mão Porque, porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama Mas diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a mão, vai, ara, vai Toma, paulistas Eu vou passar a vida toda Toda, toda Eu vou passar a vida toda Garota, vim pro São Paulo Pô, não Meu Ei Essa menina é puro Talento descendo E joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo, vai Essa menina é puro Joga a mãozinha pro alto Tira o pé do show Ela gosta de bailar No bailão Joga pra cima, joga pra cima Vai, vai Toma, piquinha gostosa no beat Ela encostando e golando Piquinha nita Escuta a batida Do nada ela vira Dançarina Eu disse doida pra ser Balança, balança Eu vou pra boca Vou descer Vou instigar Vou pra boca Vou descer Vou instigar Olha que essa menina é puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Essa menina é puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Pro alto Pro alto Eu disse Não vai não Eu gosto de bailar Meninas doação no beat Ela encostou na bola No piquinha nita Ela vira Dançarina G G Olha o povo dançando Como é que é? Doida, paciente Pra quem vai sair na última música do show do safadão hoje Pra aquele seu amigo cachaceiro que deram que tá do seu lado Essa é a minha música Mas eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu Só que deu Só que deu Foi errado Deixa eu te contar Vai No cinema Meu amigo Na balada Tô tomando sorvete O cadozinho tá na cachaça Que coisa é meu amigo Prepara São Paulo A frente Lá atrás Levanta Levanta Oh meus amigos Voltei Meu Deus Que galera é dessa porra Oh meus amigos Voltei Eu tava ficando louco Bora beber Que eu tô solteiro de novo Alô São Paulo A gente tem Isso é garota Vem peitão Bora beber Que eu tô solteiro de novo Oh meus amigos Voltei Mas eu tava ficando louco Bora beber Quem tá comigo Joga a mão pra cima e diz Vai safadão Eu te sinto Eu te sinto Eu te sinto Eu comecei A namorar Só pra tentar Me consertar Eu perdi tudo pra mudar Só que deu Só que deu É errado Deixa eu te contar Eu não sei nem Tá na batera hoje, hein? Pois é meu amigo Não dá zero não Cadê os cachaceiros do garota vip Meu filho Meus amigos Voltei Meus amigos Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Já tá ficando louco Então Bora beber Que eu tô solteiro de novo Complica não Complica não Simplifica pra vida Eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Simplifica HomeSense Bora beber Ernesto Pois pra Alô CCG Vodex Olha a minha peça Quem gostou pode botar a mão pra cima Fazer barulho Olha eu vou puxar, hein? Uou Uou É não só da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua E nessas noites de lua jogado na rua É não só da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor É nessas noites de lua Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu não ligo não Mas se ela ligar eu atendo É melhor viver em piagado do que Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Eu chego a ter dó Começa o nome, princesa Amor é assim Você entendi a bachada Até o lado da bachada Parabéns Ela te conhece Eu amo você Ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz, o sorriso e a razão Eu não sou da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor Ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou que a gente Ai, ai Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor Amor sem fim, WS Muito obrigado, meu amor Se você não escutou esse salinho é porque você não tá vivendo sua vida direito Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Sai do meio Tô sem freio Sem limite Daquele jeito Com dinheiro no bolso Tô cheiroso Na vida do ar E no reflexo tá lupo, o bombom tá novinha Joga a mãozinha pra cima, segura o baixinho meu Revoada com as bandidas Foi minário Foi minário Revoada com as bandidas Foi minário Foi minário O bombom tá novinha Descendo e subir Joga em cima e diz o que Foi minário Revoada com as bandidas Tá todo mundo chapado Foi minário Eu disse foi, foi minário Eu disse revoada com as bandidas Tá todo mundo no clima Foi minário Foi putaria Foi minário Foi minário Eu vou começar São Paulo Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer num coração que tá querendo Pra brincar, pausar Joga pra cima, joga pra cima lá, Marquinhos Eu já tava bem Marquinhos do sol Maracai me beijou, falou de amor Só sossegou, doutor Diego é Porra, velho Cada dia que eu te vejo, cê tá mais bonito, mais magro Porra, Diego Alô, Fred, me meter Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer num coração que tá querendo Pra brincar, pra usar Eu disse o quê? E na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor Só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Deixa de ser vergonha Deixa de ser vergonha E aí 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 Maridinha Vai ser até de manhã na pegada, São Paulo Maridinha, Santinha Pra um lado, pra um outro Era bem com a panadinha Vai E não ia pra baladinha Vai, Maridinha E nunca tá aí, neguei Que, ô Tô certo de igão, né, igão, né O seu love saiu da linha E foi pra ir, Marias Ela sofreu por cem Ela bebeu? Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira Pula comigo, São Paulo Pula, pô Viu, servirou, Mari Pula, 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 vai ou não? Maridinha Está no rolê de pulseirinha Virando whisky na boquinha Desce com o copo na mão Ai, minhas costas Raquejada, raquejada Ernesto, tô todo quebrado, Ernesto Areia sete Quero ver qual falta de... Dona B, não deixa mais não Ela não ia pra baladinha Ela não canta aí, diguei, diguei Um certo dia O Matheusinho saiu da linha Vá apanhar pro Matheus E foi trás, Marinhazinha Se comporte, aí ela saiu Ela bebeu, eu tenho uma amiga Que era Maria Santinha, ó Mas ficou solteira E veio frescar no garoto VIP, ó Maria Santinha Virou Maria baladinha Vão as amigas na... E o boy vem atrás, o boy vem atrás dela O que é que a Maria Santinha faz? Maria Santinha Tá no rolê de você Virando um esqui na boquinha Desce com o copo na mão Nação pituzera do garoto VIP de São Paulo Tem que ter pra mim Tem que ter pra tu Vamos dançar, pai Desce com o copo na mão Tem que ter pra mim E o bebê de você Tem que ter pra mim Tem que ter pra mim Dá pra mim Se inscreva no canal. 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 Ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. 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 E aí, 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 eu sou eu.